É desse jeito que é largão, roça na broca e de lama Isca de piranha, isca de piranha É isca de piranha, isca de piranha É lança na mão e na cintura Henrique, divulgações É lança na mão e na cintura É isca de piranha Isca de piranha, isca de piranha Isca de piranha, isca de piranha É lança na mão e na cintura Eu quero ver se tu é brava, se tu não tem disposição Senta que essa dica na minha bloca de pintão Senta que essa dica na minha bloca de pintão Tenta que essa dica na minha bloca de pintão Se você não sabe, hoje esse é meu porte Se você não sabe, hoje esse é meu porte Tô de groca Tô de groc Tô muflada com pintão de robocop Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil